Era uma Copa América em disputa, a adversária era a Venezuela, é o famoso gol do Ronaldinho, no primeiro toque na bola, o gol do Olho que ele fez, o gol do Seleção vai voltar no tempo, quando enfrentar a Venezuela era sinônimo de grandes goleadas, a gente exibiu ontem um baú de um 6 a 0 nas eliminatórias para a Copa de 2022, com 4 gols do Romário, em 1999, Copa América, na equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo, foi 7 a 0. Era uma Copa América em disputa, a adversária era a Venezuela, é o famoso gol do Ronaldinho, no primeiro toque na bola, o gol do Olho que ele fez, o gol do Seleção vai voltar no tempo, quando enfrentar a Venezuela era sinônimo de grandes goleadas, a gente exibiu ontem um baú de um 6 a 0 nas eliminatórias para a Copa de 2022, com 4 gols do Romário, em 1999, Copa América, na equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo, foi 7 a 0, é que essa Venezuela não existe mais, e eu vou dizer, o Brasil também, esse Brasil também não existe mais, né, o Brasil nessa Copa América tinha Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, né? Roberto Carlos, eu não lembro se ele jogou, mas ele estava nesse grupo aí, com certeza. E assim, eu repeti por muito tempo, e acho que boa parte das pessoas, que essa foi a estreia do Ronaldinho, na verdade não foi a estreia, o Ronaldinho tinha estreado contra a Letônia poucos dias antes pela seleção. Poxa, não foi a estreia dele. Não foi, tá vendo? Eu também achava que era, obrigado. Caramba! O Ronaldinho foi chamado por lugar do Edilson, né? Exato, o Edilson tem aquele... O Ronaldinho não estava na primeira convocação para a Copa América, né? Aí o Edilson foi cortado porque aquela polêmica com o Paulo Nunes, na embaixadinha... Polêmica com quem? Com o Paulo Nunes. Exato. Por culpa do Paulo Nunes vai acontecer esse gol. Aí o Ronaldinho é chamado, tem um amistoso contra a Letônia, do qual ele participa alguns minutos, e antes é que é a estreia do Ronaldinho em jogos oficiais. Eu também, que trabalhei nesse jogo, estava na Copa América, a vida inteira repeti que era a estreia do Ronaldinho, mas não é, é o segundo jogo dele, e ele só precisou de alguns minutos para marcar um gol inesquecível, e o baldo seleção relembra agora este Venezuela 0, Brasil 7, a estreia do Ronaldinho em jogos oficiais pela seleção brasileira. Pode rodar. Ronaldinho Gaúcho, daqui a pouco, na seleção. Ronaldinho Gaúcho, a galera ficou alegre. É o torcedor brasileiro que viu o jogo contra a Letônia no último sábado, em Foz do Iguaçu, regiões por aqui, que estão aqui no estádio, e gostou da providência do Nochebono. Vamos ver quem ele vai tirar. Falcão chegou a falar no lugar do Alex, mas tem a impressão que ele deve fazer uma substituição simples, sacando aí o amoroso. Vai sair o Alex. A primeira para a frente aqui, entrando o Ronaldinho, 21. Fazendo a sua estreia, e é o mais novo jogador da seleção brasileira, 19. Ronaldinho Gaúcho. Ele entra em campo com a camisa número 21, mais para a frente do time brasileiro. O amoroso já jogou nessa posição na partida em Barcelona, quando Romário e Ronaldinho jogaram na frente. O amoroso jogou vindo como o terceiro homem, com o terceiro atacante, o quarto homem de meio campo. Já saiu lá de trás do goleiro. O Ronaldinho Gaúcho já estava em cima dele, o Bandeira já estava marcando o impedimento. Vamos ver o que é que sai daí. Ronaldinho Gaúcho e Ronaldinho. E mais amoroso, e mais Rivaldo, e mais Cafu, e mais Roberto Carlos. Todo mundo para cima da Venezuela, o Brasil já está ganhando de 4 a 0. Olha o lançamento para Cafu, capricha no quinto gol. Ronaldinho Gaúcho no meio, Rivaldo, Ronaldinho. Aí Cafu, olha o cruzamento, muito forte Cafu. Essa era para bater por baixo ali, para alguém fechar pelo meio. Ele jogou por cima, jogou muito forte. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho e Rivaldo fechavam ali com fome de gol. Aí Antônio Carlos. Vai sair o Roberto Carlos. Aí o lançamento para Cafu de novo aqui na direita. Ronaldinho Gaúcho está aguardando o cruzamento de novo. Aí ninguém encostou. Ele toca para o Ronaldinho Gaúcho. E olha como é que ele entrou. Olha como é que ele entrou. Olha o que ele fez. 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 Gol! Gol, Lácia! É do Brasil! Do Brasil! Do Brasil! Ronaldinho Gaúcho! É o nome dele! Que fera! Olha o que ele faz! Chapéu para lá! De calcanhar para cá! Botou na frente! Saiu a bomba na cara do goleiro! Um gol para escrever! Eu quero um lugar nesse time! Cinco para o Brasil, zero para a Venezuela! Ronaldinho! Ronaldinho Gaúcho! É o nome da fera! Que golaço! Você viu a imagem, o sorriso aberto do Wanderlei no Chemurgo! Primeiro lance dele! O chapéu em cima do rei! Toquinho de calcanhar levando para frente! Parte a bomba de perna direita e todos os reservas, todo mundo vibrando muito no gol do Ronaldinho! Olha a expressão de alegria! A expressão de alegria do menino craque que chega na seleção brasileira! Depois do jogo, o Ronaldinho Gaúcho, que fez o gol mais bonito da partida, foi participar do exame anti-doping e por isso só pôde vir dar entrevista duas horas depois, já aqui no hotel! Ele estava muito ansioso para subir para o quarto! Queria falar com dona Miguelina! A primeira pessoa que eu vou ligar é para minha mãe, ela que está sempre do meu lado, né? Nos momentos difíceis, então acho que no momento de alegria, a pessoa que eu quero falar é com a minha mãe! Dá para reivindicar um lugar já de titular ou você não leva esse tipo de assunto com o Luxemburgo? Não, acho que... Eu estou muito feliz de estar aqui, então o grupo é muito bom, estou do lado dos maiores jogadores do mundo, então estou muito feliz de estar aqui e quem decide quem vai jogar ou não é o professor! O que você reparou ali na entrevista do Ronaldinho? Não, são muitas coisas interessantes nesse baú, mas você vê, o jogador precisava chegar no quarto do hotel para ligar para a família, né? Olha como a evolução, a tecnologia, a comunicação mudou para tantas coisas! Hoje, o garoto sai do campo e já filma o gol, ele próprio filma, faz a selfie e manda para a mãe ali mesmo do gramado, né? E o Ronaldinho estava querendo subir para o quarto dele para poder ligar para a dona Miguelina, né? O Brasil ficou em Foz do Iguaçu, né? E essa Copa América é bem na divisa com o Paraguai, essa Copa América só na final que o Brasil vai jogar em Assunção e derrota o Uruguai. O Brasil estava escalado com Dida, Cafu, Odivan. Zagueiro, zagueiro. Zagueiro, zagueiro. Antônio Carlos e Roberto Carlos, depois Serginho. Vampeta, Alex, Emerson, Amoroso, Ronaldo e Rivaldo. Entraram também o Ivan Nilsson e o Ronaldinho. O Ronaldinho entra no minuto 70 e faz a sobra-prima que vocês viram no minuto 74. E eu só agradecer a Deus por ter jogado com esse cara. Campeões da Libertadores pelo Galo juntos, né? 2013, cara, que cara fantástico, não só como profissional, mas como pessoa. Sim. Uma gratidão. Bom, para manter o patamar de Ronaldinho, a gente vai para o Messi, que é uma grande atração do jogo da Argentina. O Ronaldinho era ídolo do Messi, inclusive, né? Exatamente. Não nessa...